Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pergunta para ele assim O que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer aqui? Parece coreano Ele veio fazer o que aqui? Eu não entendi muito bem, na verdade O que você entendeu? Ele não entendeu, acho que não entendeu O dialeto dele O que ele veio fazer aqui, você entendeu? Entendi Ele veio para destruir o mundo Puta que pariu, vai destruir Pergunta para ele então, quantas naves ele veio? Rico no cocheu, colou? Caraçabaçuba Quantas? Doze, inicialmente Doze, inicialmente Não, e pergunta Acabou a multa aqui Pergunta para ele, onde ele estacionou as naves? O alado foi na região, o alado foi Não sei Onde que ele estacionou, você entendeu? Ele estacionou lá fora Lá fora? Cabe as doze Cabe as doze lá, né? Fala para ele então Fala que tem mulheres grávidas, criancinhas Para ele não invadir Rico no cocheu, calaco no cocheu Recheu, recheu Recheu Tira cima as doze Eu acho que vai, pera Pede para ele sentar Pede para ele sentar Olha, olha O extraterrestre não tira isso, não? Puta que pariu, pede para ele sentar É perigoso Olha lá, ele entendeu É mental? É mental Ah, é mental Puta merda Mental Mental rima com o meu Você vai ajudar a gente a salvar a terra Ó Ele não entende a sua língua Ele não entende É Tirar aqui o bichinho Não, vou fazer o seguinte, ó Se eu falar para ele, durma Ele não entende Você tem que falar na língua dele, durma Para ele entrar em hipnose, vai Rimac Já foi Obrigado Agora é um de cada lado, né? Ali ele gira de um lado E o chinesinho do outro Agora Tá, no três No três O duende, ele vai sair daqui, tá bom? No três No três Um, dois, três O duende sai E tudo que você fala no final tem um palavrão Isso O duende foi embora Mas as suas frases terminam com palavrão Isso, pronto Assim Sumiu, né? Aí Graças a Deus, essa porra foi embora Não Não, vem cá, velho Senta ali Não, faltava Ô, guardia Joga, joga assim, ó Joga Não, não joga, não Não, tá ficando chato aqui Vai, agora vai ali Pede, o cara ajudou bem Vai lá na frente O cara que mais segurou a bronca aqui Levanta aí Obrigado Levanta, levanta, levanta Muito obrigado por você ter ajudado aí no show Cara, obrigado mesmo Você foi Você foi foda Porque você ajudou Você foi o único que não, né? Porque o pessoal aí tava complicado Obrigado, velho Obrigado mesmo Valeu Obrigado Pode sentar aí Isso Legal, né? Legal o show, né? O que que tá legal? Ah, toma no cu Não tem nada legal aqui, não O que que é? É, não Senta ali, ó Ah, tá bom, tá bom Aí, André Você fica rindo O que que é? Tomão Agora acabou Chega Chega Você veio com quem? Com minhas amigas Minha filha E? Darda Tá todo mundo lá em cima Ah, que legal É todo mundo pra puta que pariu É, André Deu, né? Deu Que cheiro é bom Deu Só joga Joga a granada Granada Fala pro alienígena Ah, é, peraí Pede pro alienígena Abrir os olhos E quando ele abre os olhos Ele entende português Eu acho difícil ele entender português, mas Não, mas fala Que eu não sei Mas pareceu o aeroporto agora, né? Você tá entendendo a gente aqui, irmão? Tá entendendo a gente? Será? Já começou? Vai lá, entendeu Viu? Mas qual que é o seu? Mas qual que é o seu? Qual que é o seu? É o perfume, né? Depois eu vou falar o nome, tá? É Olhem pra mim, todos vocês Olhem pra mim Olhem pra mim Eu sempre carrego uma granada hipnótica Essa granada hipnótica, quando ela explode Você entra em hipnose automaticamente Você volta pra aquele escritado incrível da hipnose Essa granada, ela tá aqui no meu bolso, ó Eu vou soltar o pino, vou jogar E quando eu explodir, vocês entram em hipnose Shhh 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 Shhh